No BBB, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância no Rio de Janeiro abriu inquérito para apurar declarações consideradas racistas e intolerantes ditas por participantes do programa. Maicon e Paula têm sido duramente criticados por telespectadores por falas contra religiões de matriz africana. A Globo informou por meio de comunicado que não foi notificada sobre a investigação da Polícia Civil e destacou que qualquer manifestação pessoal equivocada ou não feita pelos participantes do programa não reflete o posicionamento da emissora. Fecha aspas aí. Fefito, o Big Brother é um programa internacional, edições em vários países. Teve algum caso semelhante, algum tipo de situação parelha a essa que acontece no BBB Brasil de falas racistas, homofóbicas, de preconceito e como isso é tratado, se é que já ocorreu lá fora, como é que é tratado por lá? É verdade. Lá fora isso é caso de punição, gente. Se você vai no blog, que é o mais legal sobre o mundo da televisão, o jp.com.br barra Fefito, você vai achar um texto lá sobre isso e também sobre a próxima novela das nove com Thaís Araújo, Adriana Esteves. Fiz aquele merchan aqui, mas olha só. Antes disso, o fato é que o seguinte, no exterior, no Big Brother da Inglaterra, da Itália e alguns outros países, casos de racismo, machismo e homofobia são punidos severamente. Por exemplo, no Big Brother de Celebridades do ano passado, na Inglaterra, que é o programa mais assistido da Inglaterra, pra vocês terem uma noção, tinha um brasileiro, que era o Rodrigo Alves. Pra quem não sabe quem é o Rodrigo Alves, trata-se do Ken Humano. Aquele que já tirou duas costelas, já fez muitas cirurgias plásticas. Que claramente não ficou nada parecido com o Ken. Pai do céu. Pois é, o Ken Humano, ele foi expulso no ano passado, porque primeiro ele usou uma palavra muito ofensiva à comunidade negra, lá na Inglaterra, e recebeu uma advertência. Olha aí o Rodrigo, pra você que tá assistindo pela internet. Ele recebeu uma advertência de que se usasse de novo essa expressão, ele seria expulso. E não é que ele usou? Acabou expulso da casa mais vigiada da Inglaterra. Na Itália, um participante chamado Bey foi pra cima de uma outra, chamada Aya e Aina, e deu alguns gritos em cima dela. E foi muito, muito machista nas colocações dele. Horas depois, ele estava expulso de lá. Mas ó, você aí de caso deve estar me perguntando, mas o Big Brother não é pra ter barraco? É óbvio que é pra ter barraco. Mas existe limites, né? Não dá pra você sair reproduzindo um discurso racista, LGBTfóbico, que acaba incentivando crimes de ódio pelo Brasil. O fato é que o Michael, a Paula e várias outras pessoas ali estão falando coisas bem distintas. Ontem a Paula, em conversa com a Isabela, disse que sofre preconceito por ser muito bonita. E aí a gente fica pensando em que mundo elas vivem, né? O Michael disse, por exemplo, que o Rodrigo e a Gabriela estavam fazendo macumba pra ele, quando os dois estavam só curtindo a música do Jorge Aragão. Pra você ter uma noção de que nível anda esse BBB. E a Paula, essa menina loirinha que vocês estão vendo aí, gente, se autodenominou negra. De um modo bem debochado. Você não achou que ela estava sendo cínica? Bem debochado. Então eu sou negra também, porque minha avó era negra. Aliás, acho que usou o termo azul. É, minha avó era negra azul. O que é horrível. Minha avó era negra azul. O negócio é horrível. Muita gente fala, ai, BBB é entretenimento. A Globo não tem que mostrar mesmo essas coisas, porque a Globo está sendo criticada por não mostrar a maior parte dessas declarações na edição. Até mostrou no domingo, mas não. O fato é que BBB é entretenimento e a gente quer se divertir. Mas assim, se você quer ter só um BBB sobre jogo e diversão e piada, vou dar um recado pra Globo. Da próxima vez é só não escalar pessoas que sejam ou usem frases racistas, homofóbicas ou machistas. Olha que fácil! Mas como controlar isso, Fihito? Fazendo uma bela pesquisa, uma bela entrevista. São seis meses de peneira. Ou eles gostam... Aí o que você pensa, né, Edgar? Será que eles não queriam ver isso daí eclodir dentro da casa de alguma forma? Porque, cara, se você entrevista a pessoa, eu não sei. Eu não sei como é essa entrevista, né? Nunca fui entrevistada e nunca gostaria de ser. Nunca gostaria de ir pro Big Brother. Mas o que eu queria dizer? E o que perguntam pra essas pessoas, né? Deve perguntar alguma coisa pra entender o que elas pensam sobre as coisas, sobre os assuntos do momento, né? Que podem vir à tona ali dentro da casa? Só o questionário de iniciação tem 60 perguntas, gente. São pelo menos três baterias de entrevista, mais duas dinâmicas de grupo, mais a última cadeira elétrica, todas com psicólogo. É muito inacreditável que ninguém pare e pergunte como eles se sentem com relação aos negros, por exemplo. Eu digo, só pra gente não se precipitar aí a fazer acusação e julgamento... De quem? Dos BBB? Dos BBBs, né? Já de uma vez, é muito importante, eu não conheço o teor exato de todas as colocações deles, mas é muito importante a gente fazer a distinção entre mau gosto, grosseria e ilegalidade, né? A gente tem uma legislação avançada antirracista nesse sentido, desde a década de 80, inclusive, que fala dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Inclusive, faz essa distinção aí que a menina, pelo comentário que o Vini trouxe, não fez. O artigo 20, ele é explícito, ele fala o seguinte. É crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Portanto, é necessário verificar ali, no caso concreto, se houve prática, indução ou incitação a essa discriminação. E tem um dado interessante que, se isso é feito por um meio de comunicação, como no caso é uma rede transmissora de TV, tem um agravante. Então, a pena vai de um a cinco anos. Com certeza, os advogados da Globo já estão dando uma olhada nisso e eu imagino que, por hora, eles ainda não tenham cruzado a linha do mau gosto em direção à ilegalidade. Desculpa, só para também não perder, eu acho que tem uma coisa anterior aí, porque essas coisas podem ser caracterizadas dentro do que a lei define, como uma ação nociva, racista, preconceituosa. Agora, é uma coisa anterior, como a discussão que estávamos tendo ontem aqui. Ninguém queria, necessariamente, de objetivo e de causa ali, de objetivo, afirmar que o Nizam, a Donata, eram preconceituosos, mas estavam lançando mão de uma atividade, de um tema em sua festa que colocava, assim, em questão essa coisa arraigada que existe nas pessoas. Racismo estrutural. Estrutural e que nem percebe-se que tem... Pode não ser proposital, é replicar um padrão que, infelizmente, é o padrão que a gente vê pra eles. E é importante a gente perceber, né, onde está a nossa discussão aqui, né? Ninguém aqui, enfim, vai querer linchar essas pessoas. Ah, você é racista, mas olha o pensamento das pessoas, o que as pessoas estão expressando e externando, né, do que pensam em relação ao outro, ao igual. Juízo cultural... Perdão, Fefito. Vai, pode falar. Não, porque o juízo cultural, ele pode e deve ser feito, e o próprio Big Brother tem esses mecanismos, você pode votar pra pessoa sair, né? É diferente do juízo penal, isso sim, é muito mais grave, acusar a pessoa de um crime, de racismo, é muito diferente, é só pra fazer essa composição. Eu acho que, nesse caso, eles estão com o microfone aberto pro país inteiro, sabe? Se a gente não aproveita essa hora pra discutir sobre isso, e assim, a nossa legislação, ela pode ser super avançada no que diz respeito ao racismo na tese, mas a gente não vê pessoas condenadas por racismo nesse país. Sempre se passa pano pro assunto.